Infantaria, arma que tem como principal característica a aptidão para combater a pé. Em qualquer terreno, sob quaisquer situações, quaisquer mesmo, chuva, frio, terremoto, nada pode impedir um guerreiro infante, nada. Sendo capaz de usar quaisquer meios de transporte, a missão da infantaria é de conquistar e manter o terreno, aproveitando sempre a capacidade do infante de progredir em pequenas frações, tornando dificultosa a localização desses combatentes. Isso permite que eles se aproximem do inimigo para travar o combate corpo a corpo. A infantaria também possui diversas especializações, motorizada, blindada, paraquedista, leve, de selva, de caatinga, de montanha, de guardas e de polícia. O patrono da arma de infantaria é o Brigadeiro Sampaio, herói da guerra, da Tríplice Aliança. Adquira o melhor curso para a Escola de Sargento das Armas. Videoaulas contendo todas as disciplinas do edital. PDF com conteúdo exclusivo. Testes semanais em um sistema de revisão contínua. Correção de questões de provas anteriores. Simulados. Tutoria para retirada de dúvidas com o Papiro Feroz. Desenvolvendo temas importantes e muito mais. Venha estudar conosco e garanta a sua aprovação. Contrações. Entrações. Entrações. Obrigado.